Música 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 Nós vamos passar ali pra ali depois ali ó, tá mais claro ali depois na hora que eu vou chegar no menino direito ele ó Quem? A menina seria a curitiba Bem feito pra eles quem manda se fazer a menina Mas também os amigos já tá lá em cima Música São as pernas brilhando há muito tempo Vejamos de vez quanto pode Não posso falar muito não porque o vaso saiu Vamos Agora Tá lá né Olha o meu Música 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 Amém. 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 Segue a vida, eu não esqueci. Fico com a outra vida, vou pensar em me enxergar Saiba que eu te quero, eu morro de saudade Sem você aqui, eu morro de saudade Sem você aqui Onde eu vou esperar? Onde eu vou esperar? Todos nós, até que Deus foi hoje aqui Onde eu vou... Ação que passou, que se acabou Vai ver a luz, tudo que acabou Vai ver que desceu, que não quer viver Tem muitos bons perto de você Como é que vocês veem lá? Veem a doida. O que vocês veem lá? 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 O que vocês veem lá?